Você sabe que o Maranhão tem o maior INCRA do Brasil? De um milhão de assentados no Brasil, o Maranhão tem mais de 130 mil. Só que essas famílias não têm o título de propriedade. Para a regularização fundiária do INCRA, 30 milhões de reais, uma única emenda para o INCRA, dá o título de propriedade às famílias do Maranhão. Pois o senador Roberto Rocha, além da emenda, fez um projeto de lei aprovada, é a lei que dá a gratuidade a todos os títulos de terra nos cartórios no seu primeiro registro. Quero continuar no Senado. Ao final do meu mandato, do segundo mandato, quero dar o título de propriedade a 100% das famílias assentadas no INCRA do Maranhão. Para frente, Maranhão! Brasil! Agora vai! Oh, hoxa!